O que é isso? Está adicionando outra pessoa, está chamando ela para o time, beleza? Esclarecendo todas as dúvidas aí para quem está tendo essa dificuldade aí, beleza? Primeiramente aí, deixa eu sair aqui do time, que eu estou aqui com o pivete, tá? Deixa eu tirar aqui o time aqui e você vai fazer o seguinte procedimento, tá? Está vendo essa bandeirinha aqui? Ela pode estar assim escondida na setinha, beleza? Então só clicar aqui que ela vai aparecer, ó. Você clica dentro da abinha ali e você pode entrar em um time. Pode ver que tem várias pessoas aqui, ó, que já fizeram um time aqui. Aí tem as opções aqui para reciclagem, transporte, misca, ó. Vamos ver aqui misca. O pessoal que está fazendo misca aqui, aí tem os level, level 2, 3, 1. Você pode escolher um time desses aqui. Você pode criar um time, beleza? É só clicar aqui, ó, criar um time. Mas só que aqui no caso está para misca, tá? Você pode escolher a opção que você quer aqui, beleza, ó. Tem todas as opções aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Colocar em todas. Aí você cria aqui um time e vai vir older, tá? Que aí você pode clicar aí para qualquer tipo de coisa. Você cria o time, beleza? Para você convidar pessoas aqui, ó. Você pode recrutar os membros. Mandar no Word, na Camp, no mapa. Dá para você mandar tudo aqui. Ou você clica no maisinho aqui. Vai aparecer os amigos ali para você mandar o convite. Os membros da Camp, ó. Beleza? E os 60, assim, que no caso não teve nenhum. Beleza? Então, para sair aqui do time também, é só você clicar aqui. E apertar nessa opção de baixo. Aí você vai sair do time. Para você poder estar aceitando a solicitação de time. Eu vou deixar um pequeno vídeo que eu fiz aí. Beleza? Você vai clicar aqui nesta parte de dentro. Que vai ter essa frase em inglês aí. Para você poder estar aceitando. Beleza? Aceitando o time ali. É só fazer esse procedimento. Não tem segredo. Beleza? Para você convidar uma pessoa agora do individual. Você clica aqui nessa partezinha de baixo. Beleza? Em contatos. Ó. Aqui já tem algumas pessoas para adicionar. Mas não precisa. Nos amigos aqui, ó. É só você clicar em cima da pessoa. Ou vai dar para você iniciar um chat. Ou dar para você fazer várias coisas aqui. Você vai aplicar esse invite to join. Tá vendo? Aí vai mandar um convite. Ali para a pessoa entrar. Tá? Ó. Primeiro você vai ter que criar um time. Beleza? Que nem eu mostrei ali para vocês. Quando você criar um time o convite. Para ela já vai ser enviado automaticamente. E vai aparecer nessa partezinha aqui da bandeira de baixo. Tá? Então não tem segredo ali. Você está fazendo esta... É... Essa... Mandar esse convite aqui. Para a pessoa poder estar jogando com você. Para poder estar adicionando também. É a mesma forma. Tá? Só clicar em contatos aqui. Nesta parte de baixo aqui. Tá vendo? É... Please enter player name. Tá? Só você clicar aqui. Colocar o nome aí da pessoa. Tá? E depois disso você vai colocar em chat. E vai aparecer o nick aqui. Só adicionar a pessoa. Para poder mandar ali a pessoa entrar. É... Visitar na sua casa. Essa é Invite a Guest aqui. Tá? Ela vai receber um convite. É... No chat dela. Aí você... Aí você coloca o tempo ali. Que ela pode ficar uma hora. Um dia. Tanto faz. Aqui é para convidar... É... Para ver a camp. Tá vendo? Então tem várias coisas aqui que você... Aqui é para você até enviar um... É... Send GIF. Você enviar alguns itens. Está disponível. Tá? Para poder estar fazendo este procedimento aqui. Então é isso. Tá galera? É bem simples aí. Para você estar adicionando pessoas aí. E aceitando o time. E poder aí estar fazendo as missões aí. Sem nenhum problema. No helicóptero também dá para você fazer isso de time. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui no helicóptero. Beleza? Quando você chega aqui no helicóptero e você abre. Ele já vai ter a opção aqui para... Por exemplo, você vai ir para algum lugar. O Fall Forest. Tem a opção aqui de você montar um time. Ou procurar um time. Tá? Você clica nessa opção de time. Vai aparecer essa... Essa página aqui. Para fazer um auto match. Tá? Aí vai fazer um auto. Ele vai escolher um time automático aqui. Esse refresh é para atualizar. Aqui é para você entrar em um time. Tá vendo? Você pode escolher um time aqui que você quer ir lá. Ó. Ou você pode criar ali. Que foi o que eu mostrei no começo do vídeo. Tá? Você pode criar um time aí. É... Você pode deixar como... Free. Automat. Pode colocar as senhas aqui. Tá vendo? Nessa parte de baixo. Aqui o nome. Você pode colocar o nome e tudo mais. O nome do time. Que nem o Itabullets Team. Aqui você pode mudar. Entendeu? Então é bem simples aí. Mas para a galera que está chegando aí no... No... No canal. Está chegando aí na... É... Nos vídeos. Ó. Vou mandar um salve aqui. Ó. Esse é o líder aqui do clã. O Minimus. Beleza? Ele aqui. Aí está outras pessoas aqui da camp. Ó. Está todo mundo aqui perto. Então é isso. Tá galera? Ó. Eles estão comentando aí. Acabou de mandar um bom dia. E tamo junto. Tá bem cedo aqui. Tá galera? Então bem simples ali. A gente está fazendo essa solicitação aí. Qualquer dúvida que tiver também. Vai ter na descrição aí o... O grupo do WhatsApp. Beleza? É só você entrar aí. Que vai estar todo mundo lá ajudando. Tá? E a camp. Também já tem um vídeo ensinando como que faz para entrar na camp. E ela está com vagas aí disponível. Beleza? Só tem brasileiro aqui. Não tem nenhum estrangeiro. Se tem. É só um pouco. Tá galera? E é todo mundo ativo. Pode ver que está de manhãzinha. Agora é... É nove horas da manhã. Já está todo mundo aí na ativa. Tá ó. E só... E a galera aqui que está com a manor baixa. A gente está ajudando aí a evoluir. Beleza? Eu vou gravar um vídeo aí de como você evoluir a sua manor. Tá bom? Então você assistiu até aqui. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Falou! Falou!